E aí, parceiro, voltamos em mais um episódio de Eu Duvido Tu aguenta uma dessas Acalmou, acalmou Tempo de hoje, não é igual antigamente não Hoje é a geração da dancinha tic-teco Então, bora Eu Duvido Tu aguenta uma dessas Qual que é melhor? Comenta aí, a minha ou a do TikTok? Fui ver agora, que coisa vergonhosa, hein? A gente tentou ser carioca Jeff, você vai ter que ensinar a gente, foi mal O rei do Eu Duvido tá de volta Cinquentinha, Victor, pra você dominar Essa bola linda da Premier League, vai Seguenta pra mim Tá no manhaco, hein, vou te falar, tio Eu dominei aqui, ele falou que tinha que ser de primeira Sem tocar no chão, quero meu dinheiro Tudo bem, é oficial, começa a roubalheira E você não lançou errado? Eu Duvido você cruzar pro Owen e ele tem que fazer gol em mim E a bola não pode pingar no chão, hein Vou no gol Vem oi, vem oi Escutou? Aqui é atinheiro Cruzei, não tocou no chão Segui as regras Cala no meu dinheiro, cala no meu dinheiro Volta pra mim, volta pra mim Quatro bolas de teres, Victor Eu Duvido você fazer pelo menos dois gols Chutando a bola da linha da área daqui Vai Calma, o goleiro fica se arrumando Vai não Vai, agora sim Se errar já era, hein Tá na última bola Na bochecha, me dá minha grana Oh, dinheiro do além Vamos ver se é original Dá pra ver a onça aí Oi, você Defeitou duas primeiras Eu defendeu mais uma O que aconteceu, cara? Ai, eu não consegui Desculpe Desculpe Dancei, então Eu fiz um círculo E sim, cai o Kobe dentro do círculo Vamos ver se ele é bom de domínio Uma bolinha de tênis, ele tem que dominar Domínio 50 conto Vambora Agora valendo Porque aqui é roubado, mas não é Varza, tá? Você pode até falar Ah, eu duvido, quase mais roubado de todos Pode falar isso Tudo bem Eu respeito Mas Varza aqui não é não Nossa, eu ainda falei Joguei errado Deu ruim Ó Ó Claramente Dentro do círculo Duas bolinhas Duas oncinhas Eu tô na frente E esse eu duvido Eu vou ganhar Tamo na Arena Ibirapuera E quando eu tô aqui, ó Não erro nem a lente da câmera Errei Dá a mão A outra mão Bota a luva Ah, não gosto de ser goleiro, véi Três chutes Que eu gostei muito dessa bola Da Premier League linda Três chutes Ele tem que defender Pelo menos Uma Com a bola assim Meu Deus do céu Não Não sei como segurar Tão dinheiro E um dinheiro fácil Parece que eu tô jogando Na Bet Nacional É um atrás do outro A odd tá alta 200 reais Pô, ué Três bolas Você tem que fazer gol Se o Vitor defender As três Ele ganha o dinheiro Eu duvido, Vitor É o que é que é pra fazer? O Vitor não demonstra nem o mínimo esporte É milhão Ah, não Não Eu tô pobre 250, meu recorde Não deu duvido Não, cansei de ser goleiro Porque não tá dando não Eu sou muito bom no gol Eu boto a galera pra ficar na pressão Eles veem um goleiro gigante assim Um goleiro que dá medo Não faz o gol Chutar pra fora Chutar na trave Eu pego Isso é muito fácil E o eu duvido de agora é Eu duvido de você fazer o field goal Você sabe que não dá O eu duvido de campo não dá O Frajola fez Ele já fez O Cláudio já fez Uma bola só? NÃO Acertei um travessão Não era? Não era Acertei um travessão Pode ver Caraca, eu tô muito rico Ainda bem que eu duvido Eu acredito Vamos ver o que o Vitor falou Eu duvido de você fazer o Acertou o travessão Caraca, vamos Dá o dinheiro Vocês de Kansas City Fala o nome Dragon's Ball Se quiserem me contratar Como o cara que chuta lá Kicker, kicker O kicker Milhões Vou mostrar de novo agora aqui Ai meu Deus Voltar pro futebol Trezentos reais Trezentos reais Mano, a zica tá comigo Mas agora Eu duvido por trezentos reais Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Oito gols na Arena Ibirapuera Você terá oito shootouts em cima do Owen Com um tempo de dez segundos pra cada shootout Tá E tem que fazer os oito gols Tá bom, eu aceito Ah Mas eu não tenho Caiu na isca, caiu na isca Ele vai querer driblar Ih, eu falei alto Ó, segura meu óculos aqui de campeão Então eu vou ser campeão Ó, deixa eu te falar um negócio Pra não houver roubo Eu vou contar o tempo certinho Não Calma, eu tenho um plano, tá? Três, dois, um, segundo Nossa, mano Eu esperava que o Victor O que fez o canal bombar É o canal dos golaços É o canal do drible Ele não é o driblador Eu que faço gol simples Mas se ele não tem essa persona Desculpa, né? Terceiro shootout Do Victor O driblador do canal Três, dois, um Vai Mas você sabe o que ele faz, ó Ele só faz isso Ele nunca corta pra direita Ou ele vai fazer isso E vai cortar pra direita Mas ele sempre começa cortando pra isso Tem mais Quatro gols Uma delas Ele vai fazer isso Você tem que tirar, mano Vamos lá Esse drible O Victor toda hora faz, né, mano? Caraca Se fosse pra isso Eu vi um vídeo antigo do canal Eu tô vendo um vídeo novo Pra ver dribles novos Eu, Caio Se eu fosse telespectador Vamos pro quarto shootout Ah, ele tá na posição dele, o Owen Ai, ai Quando ele fica assim Esquece Vai E esse o tribe? Quase, hein? Sem tremer, hein? Só quatro gols Você tá na metade ainda, irmão Pra gente sair Vai vir Eu tenho um plano Tenho certeza Vem cá Tá aqui de boa, do nada, vai pra cima dele, assim Por pouco, ué Mandou bem Ficou com medinho e chutou rápido Queria adirma mais, mas se cagou inteiro, tá? É louco, ó de dois, não tem como brincar Vai Ué, ué Ué Eu falei 300 Pro pai, 300x0 Ele caiu nessa Consegui a ideia do code que ele falou Vai pra cima dele Ele não vai esperar Ele só tava aqui, puf, ficou gigante Ela ficou pequena aqui pro Owen Respeita, 300x0, ele caiu nessa E eu não briguei você aí, irmão Você que quis Eu falhei o desafio e falhei o valor Você aceitou Jogar sério, enquanto eu era pra brincar Tinha que brincar, eu tinha que brincar Jogar sério nunca funciona, mano Ai, 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 ai Que calor, que calor Tá comendo demais, tá empatado, calma Não, tá 300x0 Não, eu tava com 300x0 300x0 Então tá 300x0 a 300x0 A 0x0, é verdade, que burro, né Eu ganhei 300x0, eu ganhei 300x0 Então tem que dar 300x0 pra ele E tem que dar 300x0 pra mim Tá, então tá 300x0 Toma 300x0 Tá, então tá 300x0 Eu vou ficar Oh, 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 gol a gol Eu tô voando no gol Vambora ou não? Vai peidar Vamos ver quem é o campeão Ele vai peidar Valendo 200x0 Eu duvido Quem fizer o gol ganha Valendo tudo Eu aceito Eu estou bravo, mas agora eu estou com o óculos do campeão Você me deu muitas felicidades hoje Pode descansar, Barreta Desculpa Eu vou pegar seu poder Boa Ah! Ah! É o Rony! É o Rony! Na celesta! Vamo! É o rei do duvido! Pode dar! O rei do duvido campeão! Falei! Esse demora pra você duvido, tava adormecido o quadro, mas quando acordo não tem como! Nesse e Emiliano Martinez aqui, tá? Parabéns! Dancer da vitória! Que que eu to comendo? Comenta ai! Eu sou uma vergonha pra esse canal, tava ganhando trezentos! Pipoquei e pipoquei! Acabei de dar dica do que eu tava comendo! Ai, duzentinho! Tchau, tchau!